Se tu soubesses o quanto eu te amo Tu não terias me abandonado assim Se tu soubesses o quanto eu te aclamo O nosso amor não chegaria ao fim E este amor por ti demasiado Fez meu viver tornar-se amargura E este amor por ti tão desprezado Fez de minha alma um mar de tortura Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Se algo existe, dou como o fim do Pra não chorar, cantando vou O meu coração, porém não te esquece E por não te esquecer o quanto padece O meu coração, porém não te esquece E por não te esquecer o quanto padece Se tu soubesses o quanto eu te amo Tu não terias me abandonado assim Se tu soubesses o quanto eu te aclamo O nosso amor não chegaria ao fim E este amor por ti demasiado Fez meu viver tornar-se amargura E este amor por ti tão desprezado Fez de minha alma um mar de tortura Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou Embora triste, vivo sorrindo Pra não lembrar o que passou